Bom dia meus amores galera, eu tô com um azar que vocês não imaginam as coisas que estão acontecendo comigo, meu Deus do céu Adivinha qual foi a nova? Bateram no meu carro primeiro, bateram no meu carro, depois as casas horríveis que a gente tá vendo Depois eu deixei, quem tá me acompanhando no Instagram, segue lá, eu deixei cair meu Apple Watch, a loja de mais de 3 mil reais que quebrou Enfim, e adivinha qual é a nova? Qual é a nova que aconteceu com o Charcão? Galera, olha isso, sabe o que que é isso? A minha coberta de um dos meus quartos, sabe por quê? Olha só, eu vou mostrar pra vocês, eu tinha que ter filmado isso ontem Infelizmente eu não filmei isso ontem, era pra eu ter filmado, mas esse quarto tá interditado, pra quem não sabe esse daqui é meio que um quarto de visita Que eu deixo aqui, eu tirei até o colchão, mas cara, o cara, lembra da obra, do cara da obra que tá fazendo a obra aqui em casa 3, 4, 5, 10 meses, sei lá o que que tá acontecendo, ele catucou algum cano, alguma coisa, sei lá o que que ele fez Que começou a vazar muita água no meu quarto, na verdade, no quarto da minha casa, né? Olha isso, eu tive que tirar o negócio, isso daqui tava tudo molhado, agora graças a Deus já secou, tive que ligar o porteiro O porteiro me ajudou, mas tava vazando tudo daquela luz ali e daquela outra luz Olha como é que tá o chão, vocês tão vendo? Tá tudo, todo sujo, desse lado aqui eu ainda limpei, olha como é que tava Tava tudo assim azul, porque molhou toda a coberta, a coberta que tava secando E o que que aconteceu? Só sai tinta da coberta, sei lá, sei que deixou o chão inteiro azul, deixou tudo sujo, molhou tudo Ai meu Deus do céu, mas enfim, parece que a mulher lá, a dona do apartamento tá resolvendo Pelo menos já tirou, já parou, né? De cair água ali, graças a Deus E, ah, coisa ruim acontece, né? Mas também aconteceu uma coisa boa Hoje eu fui operar e graças a Deus, hoje foi um dos melhores Na verdade, talvez hoje tenha sido o melhor dia de operação esse mês Como vocês sabem, eu opero no mercado financeiro, eu ganho aí de mil a dois mil reais por dia Tem dia que dá mais, dá dois mil e quinhentos, tem dia que dá menos, tem dia que eu perco quinhentos, seiscentos reais Perco mil reais, tem dia que perde, tem dia que eu perco até mais Mas enfim, na grande maior parte do tempo eu sempre saio positivo, entendeu? Só que hoje, olha quanto de dinheiro que eu fiz hoje, vou mostrar pra vocês Foi algo sensacional, lembrando que agora é meio dia, ainda tem muito sinal hoje Mas olha isso, meio dia, ó, sinal de hoje, ó, vocês estão vendo? De hoje, olha só, na digital, em operação digital eu ganhei trezentos e cinquenta reais Estão vendo? Na parte digital eu ganhei trezentos e cinquenta E agora vamos ver, em opção binária, três mil e oitocentos reais, isso em um dia Ou seja, só hoje, operando com método trader milionário, eu fiz mais de quatro mil reais em um único dia Pô, graças a Deus, né? Estava precisando de algo bom aí pra dar uma iluminada na vida Se bem que nem é tanto assim, mas é uma grana boa, é uma grana boa Enfim, pedi um japazinho também pra vocês verem Vamos ver qual que é o almoço do charcão de hoje? Olha só que maravilha E vamos ver o que tem nesse daqui Mais uns hotzinhos, mais um salmãozinho E agora eu vou comer também, que tô viciado pra caralho que tô jogando E galera, é inacreditável que o proprietário dessa casa, infelizmente, ele fez essa mesa aqui muito ruim Já contei essa história pra vocês Mas minha mão, minha dor nos dedos tá voltando Mas é que eu passo o dia inteiro trabalhando, jogando, fazendo tudo no computador Passo o dia inteiro no computador E essa cadeira meio que não resolveu muito Provavelmente eu devo me mudar daqui também, né? Daqui uns dois meses, um mês e meio, alguma coisa assim Pra uma casa, e obviamente, assim que eu me mudar, vai tudo mudar Olha só o que que eu comprei também Olha, olha que bosta Galera, eu sou uma pessoa que tenta Eu tento fazer de tudo na minha vida Olha o que eu tentei comprar Pra melhorar essa minha dor na mão Que eu fico muito tempo no computador e ergonomeia uma merda Olha o que eu comprei Comprei isso daqui Aí você até me pergunta, um charcão, o que que é isso? Isso daqui era pra ser um apoio Sabe? Um apoio que ia ficar assim, ó Era pra ser um apoio que ia ficar assim Só que não cabe Porque olha isso Não dá Essa mesa, essa parte da mesa aqui É muito grossa Tá vendo? Aí não dá pra colocar É muito grossa Que droga, galera Que droga Eu comprei dois Comprei dois Comprei esse daqui E tem um outro Que eu botei Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu comprei dois E tá fechado, ó Não funciona Não tem como eu colocar na mesa É, galerinha É complicado Eu vou arrumar essa casa Eu sei que você vai falar, charcão A casa tá suja Ó o que que a gente bebeu Eu e meus amigos Bebemos a garrafa de Blue Inteiro Na verdade foi vários, ó Essa garrafa de Blue tá vazia Essa garrafa Tá vazia também De Absolute E teve mais um Whisky Mas eu acho que a gente já jogou fora Foi aquele Whisky Honey Muito gostosinho Mas enfim Vou tomar meu café da manhã aqui Já já volto O grande problema De morar em apartamento Tá nisso E agora me diz Como que eu vou secar Essa coberta gigante Isso daqui não é uma coberta normal É tipo É grosso pra caraca É pesado E tá muito molhado Tá muito úmido Principalmente aqui no centro, ó Muito molhado Eu até tentei botar aqui Perto da janela Mas não tá sol Tá vendo Tá meio nublado Tá meio nubladão E assim sendo O bagulho não seca Se eu morasse em uma casa Ia pegar essa droga Ia jogar na grama Sol estalando O bagulho já tinha secado Há muito tempo E agora eu tenho que esperar Isso secar Pra eu tentar montar A cama de novo E rezar Rezar Pra não começar A cair gota do céu Do teto de novo Porque se alagar de novo Vai dar problema Sobre as novas casas Sim, eu ainda tô procurando A mansão perfeita Do Sharkão O grande problema É que vocês estão Nessa jornada comigo Vocês estão escolhendo Junto comigo a casa Só que o grande problema É que como vocês podem ver A gente vai em muita Mansão maneira Muita casa maneira Só que sempre falta Alguma coisa E assim Eu não quero pegar Não vou pegar Nenhuma mansão Nenhuma casa dessa De modo rápido Assim sendo Só pra pegar logo Porque eu quero um negócio Muito bem Muito bom E eu não tenho pressa nenhuma Entendeu Sabe qual é o grande problema Aquela casa que a gente viu Da vista extraordinária Que todo mundo pediu Pra eu pegar Falou pra eu pegar O problema é que ela Não tinha um jardim maneiro E eu quero muito Uma casa Com um terreno grande De jardim Ela tinha um terreno bom Só que todo o terreno dela Era montado Tipo assim Não tinha um lugar legal Pra jogar um futebol Não tinha um lugar legal Pra, sei lá Fazer uma lutinha com um amigo Não tinha um lugar legal Pra fazer um churrascão O lugar do churrasco Era pequeno E assim sendo Pô Ela tinha uma vantagem Absurda de ter Uma vista extraordinária Mas era só isso A casa também Não era muito moderna Eu quero uma casa Muito moderna Enfim Como eu tô falando pra vocês Eu não tenho pressa nenhuma E é bom Que a gente vai visitando Várias casas Vai vendo mais conteúdo Mas assim Assim que eu achar Uma casa boa Óbvio que eu quero Me mudar O mais rápido possível Mas assim sendo Eu também não tenho Essa pressa maluca De sair Até porque o meu contrato Desse apartamento Aqui vai até setembro Então a gente tem até setembro Pra conseguir Achar a mansão A casa perfeita Eu tô com porra Sem sacanagem Eu tô com mais de três Eu devo estar com De quatro a cinco corretores Procurando a casa pra gente Só que tá muito difícil Muito difícil Porque todas as casas Meio que já estão alugadas As casas mais maneiras Né? Obviamente Nem muita gente fala Charcão Por que que você Não compra uma casa? Galera Comprar a casa Não vale a pena Pelo amor de Deus Pensa comigo Os níveis dessas casas Que eu tô vendo São casas de sete De oito milhões de reais Nenhum banco Vai financiar uma casa De oito milhões de reais Pra um moleque como eu E além disso Além disso Não vale a pena Comprar a casa Ainda mais pra mim Porque você fica preso A um lugar Entendeu? Você fica preso A um lugar A partir Eu prefiro muito mais Pagar quinze Vinte Vinte e cinco mil Por mês Tranquilo Numa casa Que eu posso ligar Amanhã Falar Pô Não quero mais Essa casa Vou morar Em outro país Vou morar Em outro estado Vou morar Em outro lugar Assim Eu tenho a liberdade E é nisso Que eu prezo E creio que vocês Também devem fazer A liberdade De você Morar em qualquer lugar E pensa comigo Mais uma coisa Se você tem Sete milhões de reais Você bota esses Sete milhões Pra render pra você É uma taxa baixa Taxa ruim De um por cento Por mês Você consegue Setenta mil reais Por mês Setenta mil reais Todo mês Setenta mil reais Isso Você paga E ainda sobra Uma casa De vinte e cinco mil Por mês Que seria mais ou menos O que daria uma casa De sete milhões Aí ela vai sobrar Muita grana Pra você viver De rendimento Então assim Nunca vale a pena É uma dica Que eu dou no seu coração Você comprar a casa Mas enfim É o jeito que eu gosto De viver E tem muita gente Que gosta de ter algo estável Quer ter a própria casa E é o sonho Ter a casa própria Aí você não vale a pena Vai lá Se divirta Mas pra mim Não funciona Não vale a pena E aí muita gente Fala charcão Por que você fala Que não vale comprar coisa Se você compra um monte de carro Tem um monte de carro Galera Se ter uma casa For o teu sonho For o que você gosta mesmo Que você quiser fazer Compra Vale a pena Por realização pessoal É algo pessoal seu Por realização Vale muito a pena Por exemplo Meus carros Pra botar na ponta do lado Pensar de algo lógico Pensar de maneira lógica Não vale a pena nunca Eu tenho uma Porsche Uma BMW Uma Mercedes Eu ando com esses carros Nunca Não consigo andar com esses carros Eu sou uma pessoa só Pra que eu tenho três carros Entendeu? Carro de mais de 600 mil reais Pra que eu tenho isso? Galera É questão de realização pessoal No sonho meu Então óbvio que vale a pena Pra mim Agora pra você Você pode não gostar de carro Então você não vai nunca Ter três carros Com meu dinheiro Você compra em uma casa Você viajaria Enfim Cada um tem A sua própria realização pessoal Pra fazer Cada um tem o seu próprio gosto Mas pra mim Galera Eu amo muito meus carros E estou pensando Já no próximo Tô doido Pra Porsche Sair da concessionária Tô maluco Mas enfim Acho que ela vai ficar lá Mais umas três semanas ainda O seguro já foi autorizado Já autorizou Eles a consertarem o carro Eles já pediram a peça Porque teve que pedir Um paralama Para-choque Sei lá Novo Lá da Alemanha Enfim Estamos aguardando Vamos ter que aguardar Enfim galera Esse vídeo vai ficar por aqui Foi só pra atualizar vocês Das eventualidades Que vem acontecendo Na minha vida E relaxa Relaxa Que vai ter muito mais Videozinho como esse Sempre vou estar trazendo Aqui pra vocês O máximo de conteúdo possível Um beijo no coração de vocês Eu acho que eu vou operar Tá perto de uma hora da tarde Hora de operar E fazer mais dinheiro Um método trader milionário Melhor coisa do mundo Aquele whisky Eita porra Que foi aquele whisky Honey Tchau Tchau Tchau